Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de cálculo volume 1 de James Stewart exercício da seção 3.1, exercício 35, vamos anunciar Encontre as equações para reta tangente e para reta normal a curva no ponto W a curva Y igual X à quarta mais duas vezes em elevado a X no ponto 0 para X e 2 para Y Temos então, para achar a equação tanto da reta tangente quanto para a reta normal vamos utilizar a equação da reta dada por Y menos Y0 igual M X menos X0 onde X0 e Y0 são as coordenadas do ponto W, ou seja, X0, Y0 e M é a inclinação da reta, a inclinação da tangente, inclinação do normal para, vamos começar falando da tangente para achar o M da tangente o M da tangente é dado pela derivada da curva no ponto especificado então, temos aí que fazer a derivada dessa função e para achar o M da normal temos aí que o M da normal ele é o oposto do inverso o oposto é menos o inverso é 1 sobre o M da tangente é o oposto do inverso do M da tangente então, vamos achar aí primeiro o M da tangente ou seja, Y' vai ser igual derivando dessa função derivada de X⁴, regra do tombo tombo 4, 4 e subtrair 1 no expoente então, fica 4 4 menos 1, 3 então, fica 4X³ aí, temos mais o 2 aqui é constante que multiplica a função de X então, 2 copia ele está multiplicando vezes a derivada de E de X é o próprio E de X então, fizemos aí a derivada agora, temos que aplicar o ponto a derivada depende apenas de X então, vamos aplicar aí no ponto então, vai ser 4 vezes quem é o X? o X é 0 0 ao cubo mais 2 vezes E elevado a 0 aqui, 0 ao cubo dá 0 esse termo 0 E elevado a 0 é 1 então, a derivada no ponto é 2 e esse é exatamente o M da tangente então, agora que a gente tem o M da tangente a gente pode escrever a equação da R para a tangente então, para a tangente vamos ter Y menos quem é o Y0? Y0 é 2 igual quem é a inclinação? vamos achar também é 2 vezes X menos X0 X0 é 0 agora, isolando Y na equação vamos ter que Y é igual a aqui 2 vezes X, 2X menos 2 aqui passa aqui, 2 vezes 0, 0 e o menos 2 passa para lá mais 2 essa é a equação da tangente e a equação da reta normal vamos achar o M da normal o M da normal é menos 1 sobre o M da tangente o M da tangente 2 ou seja, menos 1 então, escrevendo a equação da reta normal vamos ter Y menos o Y0 é o mesmo 2 igual o M da tangente menos 1 vezes X menos o X0 que é o mesmo 0 arrumando aí vamos ter isolando Y Y igual aqui menos 1.5 de X aqui 0 e esse 2 passa para lá mais 2 essa é a equação da reta normal bom espero que tenham gostado da resolução se gostou não esqueça de deixar o like se ainda não é inscrito no canal por favor se inscreva agora e eu aguardo você em um próximo exercício muito obrigado não esqueça de deixar o like